O Mercado MM Rodrigues é certeza na hora da compra. Produtos de qualidade, hortifruti com os melhores preços e carne macia pro teu churrasco. Também tem pão quentinho todo dia. Mercado MM Rodrigues, Avenida Cis Brasil, em frente ao Posto Ipiranga. Estou falando aqui com o Gerson Castilhos, presidente aqui da Associação da Agricultura Familiar daqui de Itapes. Gerson, hoje, essa semana, semana especial, semana de Páscoa, como é que dá a movimentação? E o que o pessoal pode encontrar aqui na feira? Mais uma vez, nós estamos aqui com a tradição de trabalhar com peixe vivo no mercado público. E já até em termos de 17, 18 anos que o nosso colega trabalha com peixe. Então, nós estamos aqui à disposição hoje, quarta-feira, e durante todo o dia, quinta e sexta-feira também, né? Durante todo o dia. E sábado, dia normal da feira até meio-dia. E então, nós estamos aqui aguardando os nossos visitantes, o nosso pessoal de Itapes. Nós temos peixe em filé, nós temos peixe vivo, né? E o pessoal quiser apreciar. E também a parte de ovo de Páscoa, né? Porque nós temos esse período agora, a Páscoa e o Pequeno Domingo. Nós temos algumas bancas também trabalhando só com chocolate para atender a demanda da cidade, das pessoas que vêm nos visitar. E os nossos produtores também vão manter alguns produtos de origem da agricultura, né? Também à disposição do público que vêm nos visitar também. Então, o mercado vai estar funcionando, assim, das sete da manhã e não vai fechar ao meio-dia e vai até às 18 horas, né? Às vezes pode se esticar um pouquinho mais, até para atender algumas pessoas que estão trabalhando. E aí, muitas vezes, para dar uma fugidinha aqui. Então, a gente dá uma esticadinha, de repente, até às 19 horas, né? Para que dê oportunidade para outras pessoas que estão trabalhando. Para quem, então, não comprou ainda o peixe da Semana Santa, vem até a feirinha. E, claro, tem ali os ovos de Páscoa também e outros utensílios aqui da Feira do Produtor. Que é uma chimia, que é um pãozinho caseiro. Tem também, todos os produtores vão vir todos esses dias da semana. É, é isso aí. Todo aquele produto que o pessoal que conhece, que nos visita nas quartas e sábado, esses mesmos produtores estarão aqui também durante esses dias de quarta a sábado até meio-dia. Música Música